Música Ora, muito boa tarde, meus amigos. Cá estou de novo para mais um programa. Há bom baú-los todos, como sempre. E hoje vamos continuar na guerrinha. Há bom baú-los todos, mas com o grande doflangre. Ainda a fazer as honras da casa. Antes disso, queria pedi-vos para subscreverem o canal, comentarem, likearem, ativarem o sininho. Bem, o filme que hoje trago para vocês é nada mais, nada menos do que Ícaros, a máquina de guerra. Este comprei um euro uma vez no Jumbo há uns anitos. Pá, era para ver se era bom, como era com o Dolph Lundgren. Pá, vê-se bem. Tem muita fantechada, mas vale. Vê-se o homem vai ver os trazentes cabrões no filme, mas até se vê bem. E a cópia 39, com o cana. Isto é um filme de 2011, do gajo, e é realizado por ele, o gajo aqui é o realizador disto, a nível destas, não traz nada, é só o filme. Isto é da Filmes For You, mas aqui ainda era do tempo que os gajos faziam menus. Este tem menu ainda. É do tempo que os gajos faziam os filmes com menus. Ninguém está a salvo. Vamos lá, embora tenha uma história disto. Quem é que é os gajos que entram nisto? É só entra o Paul Svensson, não entra mais ninguém. Está bem. Vamos lá à história disto. Ele é um empresário, um pai com um lado negro. Havia quem o conhecesse por Ícaros. Todas as outras pessoas conheciam-no como um pai divorciado, trabalha numa empresa de investimentos, mas não conhecia o seu lado obscuro. Edward Gunn, que é o Dolf Lundin, não é? Bombaldo. Nome de Código Ícaros, é um assassino treinado KGB que trabalhou durante anos com um agente adormecido à América. Mas quando o Império Soviético ruiu, viu-se isolado num país estrangeiro e com ninguém em quem confiar. Determinado a romper com o passado negro, decide começar de novo com uma nova identidade, família e negócio próprio. Subitamente após um acidente, a sua verdadeira identidade é revelada e o caçador torna-se a caça, obrigando Edward a lutar novamente com os assassinos mais perigosos do mundo entrando numa batalha mortal pela sua vida e pela sua família. E aí o Dolf Lundin vai ter que os varrer a todos, como vocês já estão aqui a ver, tiros nos cornes a arrebentar com eles, os cabranzinhos disparados por janelas, a levarem com portões da garagem na cabeça. Há um cabrão que ele agarra num portão da garagem e manda-lhe mesmo assim na cabeça a arrebentar-lhe com a cabeça toda a parte e ele uniu o canão. Arrebenta com ele. É só guerra aí, tem artes marciais e tudo. Dolf Lundin aqui faz as honras da casa, quis distribuir pancadaria e tiroteio nos gajos todos. E eu recomendo e aconselho porque é sempre um filme de Dolf Lundin, é sempre bom, é sempre aquela ação que ele já nos habituou, mesmo realizado por ele, a Lucas da Barraca, porque sabia para aquilo que sabia que a malta gosta de ver ele dar uns tiros nos gajos. E pronto, eu recomendo e aconselho porque não há como fugir do passado e o grande Ícaros vai ter que os enfrentar a todos, como ninguém. E aqui está, Dolf Lundin, Ícaros, a bombá-los todos. Não viram? Vejam, isto não está por aí, até podem comprar barato. Isto deve estar aí nos cachos de convertas e tem tempo malém. De mim, da turma toda, nós nos despedimos em alta como sempre. Grande abraço e até ao próximo programa. Fiquem bem.